Testemunhos para a Igreja, Volume 6, Capítulo 6 Menos pregação, mais ensino Não se deve exigir em nossas reuniões campais que um ou dois obreiros dirijam todas as pregações e ensino dos temas bíblicos. Haverá geralmente mais benefício dividindo a grande congregação em grupos. Assim pode o educador em matéria bíblica chegar em mais estreito contato com o povo do que numa grande assembleia. Há muito mais pregação do que deveria haver em nossas reuniões campais. Isso impõe aos pastores um pesado encargo e, consequentemente, fica negligenciado muito do que merece atenção. Muitas pequeninas coisas que abrem a porta a males sérios passam despercebidas. O pastor é prejudicado em sua resistência física e privado do tempo de que necessita para meditação e oração a fim de manter sua própria alma no amor de Deus. E quando se amontoam tantos discursos, um após outro, o povo não tem tempo de assimilar o que houve. A mente fica confusa e os cultos se tornam para eles enfadonhos e cansativos. Deve haver menos pregação e mais ensino. Há pessoas que desejam uma luz mais definida do que a que recebe ouvindo os sermões. Alguns requerem mais tempo do que outros para compreender os pontos apresentados. Se se pudesse esclarecer um pouco mais a verdade apresentada, velaíam e delas se haveriam de apoderar. Ela seria como um prego colocado em lugar firme. Foi-me mostrado que nossas reuniões campais hão de crescer em interesse e êxito. Ao aproximarmos-nos do fim, tenho visto que deve haver nessas reuniões menos pregação e mais estudos bíblicos. Haverá por todo o acampamento pequenos grupos, de Bíblia na mão e várias pessoas dirigindo um estudo escriturístico de maneira franca, em forma de conversação. Era esse o método como Cristo ensinava a seus discípulos. Quando as grandes multidões se apinhavam em torno do Salvador, Ele costumava dar instruções aos discípulos e ao povo. Então, depois do discurso, os discípulos misturavam-se com o povo, repetindo-lhes o que Cristo dissera. Muitas vezes os ouvintes haviam aplicado mal as palavras de Cristo, e os discípulos lhes diziam o que declaravam as Escrituras e o que Cristo havia ensinado que elas diziam. Se o homem que se sente haver sido chamado por Deus para ser ministro, humilhar-se e aprender de Cristo, tornar-se-á um verdadeiro professor, o que necessitamos em nossas reuniões campais é de um ministério vivificado pelo Espírito Santo. Deve haver menos sermões e mais tato em educar as pessoas na religião prática. Devem elas ser impressionadas com o fato de que Cristo é a salvação para todo o que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16 Existem grandes temas dos quais deve o pastor se ocupar. Cristo disse, Se os lábios do ministro forem tocados pela brasa do altar, destacará ele a Jesus como a única esperança do pecador. Quando o coração do pecador é santificado pela verdade, suas palavras se tornam vivas realidades para si mesmo e para os outros. Aqueles que o ouvirem perceberão que ele esteve com Deus, e dele se aproximou com fervorosa e verdadeira prece. O Espírito Santo desceu sobre ele. Seu Espírito sentiu o vital fogo do céu. E ele será capaz de comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Poder lhe será outorgado para derrubar as fortalezas de Satanás. Corações serão quebrantados por sua apresentação do amor de Deus, e muitos inquirirão. Que é necessário que eu faça para me salvar? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30